É uma... Começou a gravar. Espera aí. Vamos falar com o pessoal, né? Um pouquinho. Vamos lá. Está gravando. É aqui, ó. Não, não. Não é aí, não. Não. Sai daí. Sai daí. Está aqui, ó. Sai daí. Para, Jamile. Sai. Vem pra cá. Eu tenho que passar por aqui, senão... É pra cá. Vai, entra você. Porque aí eu spawno ao mesmo... Você vai. Tem que arrumar alguma coisa pra gente passar. Jamile, Vai. Ele está saindo pela porta ali, filho. Vamos lá. Vamos lá. Pá, pá, pá. Eu tenho que tomar cuidado pro microfone não cair. Porque hoje minha orelha está muito fina. Vai. Vai que aí, não. Por aqui, por aqui, vai. É, por aí mesmo. Eu sou Harry Potter. Eu sou Harry Potter. Eu sou Harry Potter. Eu sou Harry Potter. Tem que ir pra cá. Tem que aprender a voar aí, pai. Será que a gente vai conseguir passar desse nível? Ah, tadinho. 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 Ai. Ai. Não. Ai. Que absurdo. Menino mais chato. Eu preciso fazer assim, ó. Ó, pai. Você precisa segurar o X quando você sobe, hein. Você segura o X pra poder subir. Eu tô conseguindo subir, hein. Pera aí que eu vou te salvar. Pera aí que eu vou te salvar, pai. Pai, é só você segurar o X, ó. Segura. Segura. Segura o X. Ai vai começando a andar. Olha. Eu tô conseguindo subir. Ó, pai. Eu acho que só eu que consigo, hein. Não. Ah, então pega a menina. Ah, não. Menina descontrolada. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Toma. Ó, tem que segurar o X, ó. Eu tô tentando pegar ele. Peguei. Tem que fazer nos outros, tá? Faz isso daí nos outros. Ó, menina. Vai, 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 vai. Pega, 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 Jimmy. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Vou tirar as flores. Agora é só pra colocar ela de lá de cima. Nossa flor não tá indo. Eba. Me soltou. Fui lá pegar. Fui lá pegar. Peguei. Yeee. Consegui essa líder. Eu acho que só o Harry Potter que consegue voar. Ganhamos a vassoura. Ganhamos a vassoura. Ganhamos a vassoura. Ã, Ã, Ã! Ã, Ã. Vamo lá pai. Pressiono pra aqui, vai. Vamo lá. tem que seguir esse bonitinho aqui eu consigo até nooo i believe what you find quer jogar uma pessoa aqui ooo tava tão divertido vamo lá eu sou mais rápido que o meu amigo sou mais rápido vamo 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 ah pera ai vamo lá e a gente tem que entrar tem que entrar ai dentro ele é um fantasma ah já sei toma 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 mais dois não gosta de jogar que? olha bravo tá em alguma planta vamo lá tá em alguma planta vai tá em alguma planta e tá alguma planta e tá aqui eu peguei achei um achei ai eu preciso tá com esse pra pegar olha viu ele só falta ai ai pega 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 isso pai vai pega lá vamo lá pega pega essa poção vamo lá pega 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 essa poção pai pai você que é amiga poitona eu nunca fiquei assim só isso que vai nos ajudar vamo passar 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 vamo pega deve pega o vamo passar vamo passar vamo attacker vamo passar vamo kahe o que eu mais tomar vamo passar vamokar vamo passar vamo passar vamo irume passar vamo passar vamo Vamos lá, vamos pra carroça, vamos pra carroça, vamos pra carroça, vamos andando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pro ciclo, vamos pro ciclo, não sei nem falar, circo, circo, circa, vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos voar, é meu sonho voar, a vovó é me controlando? Será que eu vou conseguir controlar? Não, me controlando controle, assim eu vou jogando, a gente vai ter que ajudar ele, vamos vai, a gente precisa descer, vamos descendo a escada, é igual a vida real, a gente fica descendo. Pai, você tem dois poderes, e ó, eu tô construindo aqui e você não tá fazendo nada, e eu tô trabalhando aqui e você não tá fazendo nada, eu vou passando aqui, o Harry tá ali, eu sou muito descontrolada, eu consigo, eu consigo assistir, o Harry tá ganhando, vai Harry, essa é a minha hora de brilhar, vamos brilhar, vamos brilhar, o Harry, você viu pai, ele tava na minha tela, o Harry tava na minha frente, pai, você vai ter que, ó, eu vou controlando, acho que é aqui, agora, não, coloca aí, agora, esse bem ali, eu sou surda, acho que não assim, ai, vê se você consegue arrumar uma escada aí pra mim, vai, sua feiura assustou todos, faze que voce, saís, saigue, moleque semen אםihi cadê, você não tem que sair a ordem não eu sou bom em construir o Harry de novo agora eu passo aqui Vai, põe Tem que fazer igual Tá ali Agora eu consigo subir Ei, eu não consigo mais subir Quer saber? Quer saber? Eu O pai, eu não consigo subir Você conseguiu subir mesmo assim Vai precisar da minha O pai Eu não tô conseguindo Eu não consigo subir Ali, olha a escadinha Pai, eu tenho poder É só apertar o O Você segura Isso vai Nossa, menina Meu pai também é Vai Vai Meu pai Som, som Som, DJ Som, 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 DJ Pai, por que tá bom pra baixo o microfone? Som, 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 DJ Som, 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 DJ Som, 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 solo Vamos até o sinal Time Lotto só tem um Esse é nosso integral E toda a gente vai aceitar O time loto vai vencer pra ganhar Somos o número 1 Contra a gente Nada não é chance de perder Não é o Harry, esse é o It Verde Eu vou montar, eu sou muito boa montando Olha só, eu sou muito boa Agora vai atrapalhar, né? Deixa eu tirar aqui, vai Isso, vai, vai, vai Vai, seu cara de porco Não dá pra passar, pera aí Por que o menino tá fazendo magia? Pera aí, vou encarar esse menino Vai, bate nesse menino aí Tem que tomar cuidado pra gente não cair aqui dentro Cai do nada Vamos lá Travesse o nível Pai, acho que tem que fazer Ah, tá Vai Ah, nem precisa fazer mais isso Pai, se eu não gostar Vem aqui Só tem um Esse é o nosso Engerau Deixa que eu construo Ah não, é isso É onde que tem que colocar? Ali em cima Vai, você Vai Eu sou muito ruim E agora em barco Eu fiquei presa Socorro Ele conseguiu Ele conseguiu Ele conseguiu Vai, vai, vai Vai, vai, vai A mamãe já A mamãe já tá indo pra casa? Espera um pouco Passamos o nosso A gente vai jogar só esse Pronto? Essa é a parte 3 Vamos lá Vamos lá Vai, vai Essa parte 3 Essa parte Espera aí Essa parte 3 Gente Eu adoro Meus inscritos Agora eu Voltei